A gente viu a emoção do pessoal abraçando o Edson ali na saída, a despedida dele do Atlético, né? E você e o Atlético seguem perdendo jogadores. Agora surge a notícia de momento, o Corinthians tá em cima pra levar o Wagner e a Mancini também. Como é que faz pra segurar esse pessoal? Eu prefiro assim, é sinal que o time é bom, que o time presta. Dura quando a gente tava em último lugar lá, ninguém queria ninguém. É evidente que eu queria ficar com o jogador, fiz tudo que é possível. E é impossível quando você monta um time, você não tem como contar com pandemia, você não tem como contar, fazer contrato longo, porque você tem que ver se o jogador vai adaptar. Então, são situações que ocorrem e eu tenho que encarar isso com capacidade de superar, né? Até agora, todos os jogadores saíram e nós conseguimos manter o time jogando num nível bom, né? E dentro disso, vamos perder o Edson, é inegável, mas é uma situação que não teve como, de momento nenhum eu consegui reverter, porque valores fará onde? O jogador ganha 80 mil, vem uma proposta de 250, livre, dois anos de contrato, luvas, é um monte de coisa que é difícil de você administrar e chega um ponto que você não tem como mais forçar o jogador, porque o jogador muda a vida dele e entra a questão familiar. E eu gosto de ter qualquer profissional envolvido com a causa. Se ele fosse um jogador jovem, que tivesse um contato longo, jamais aconteceria isso. Mas não é o caso, né? Ele tem três meses de contrato, dois meses e 20 dias, né? E, logicamente, nós vinha conversando para terminar o campeonato, a pandemia nos atrapalhou e a gente, volta a dizer, não queria perder o jogador. Confio no Mancini, é um profissional que está fazendo um bom trabalho, mas eu apostei nele. Qualquer outro clube, ele tinha saído do Atlético. Então, eu espero que ele possa ter essa consideração. Evidente que o futebol, essa palavra, é difícil, né? Eu espero que ele... Ele falou para mim que a época que ele foi mais feliz na vida dele foi quando ele dirigiu o Paulista. Ele está sendo feliz no Atlético, respeitado, cobrado, que essa é a minha função, mas de maneira muito harmônica e respeitosa. Eu espero que ele continue. É evidente que, caso ele não continue, a gente... O mais importante é ter um time competitivo.